Olá, hoje iremos rezar a oração a Inha Xica. Deus nosso Pai, vos revelais as riquezas do vosso reino aos pobres e simples. Assim, agraciastes a bem-aventurada Francisca de Paula de Jesus, Minha Xica, com inúmeros dons, fé profunda, amor ao próximo e grande sabedoria. Amou a igreja e manteve uma terna devoção à Imaculada Conceição. Por sua intercessão, concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Neste momento, peça a graça que tanto deseja alcançar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurada Inha Xica, depois da morte, exalastes perfume de rosas, intercedei por nós. Bem-aventurada Inha Xica, proclamada pelo povo, a centinha de Baipendim, rogai por nós. Bem-aventurada Inha Xica, declamada pelos nobres, a pérola preciosa, rogai por nós. Bem-aventurada Inha Xica, aclamada pelo Papa, a luminosa discípula do Senhor, rogai por nós. Bem-aventurada Inha Xica, despertai em nós o amor à Palavra de Deus, intercedei por nós. Bem-aventurada Inha Xica, inflamai em nosso coração a filial devoção a Maria, rogai por nós. Bem-aventurada Inha Xica, abre nossas mãos para a comunhão de bens, rogai por nós. Bem-aventurada Inha Xica, encontrais para nós que está perdido, rogai por nós. Bem-aventurada Inha Xica, curai nossos doentes, intercedei por nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.